De volta a Brasília, Tribunal de Contas da União deve auditar a apuração paralela feita por militares. Repórter Luciana Verdolim. Olha, o Tribunal de Contas da União encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa para que sejam dadas explicações em cinco dias sobre o trabalho de auditoria que as Forças Armadas pretendem supostamente fazer no próximo dia 2 de outubro, dia da eleição. O Tribunal quer saber o que os militares pretendem avaliar. Se vão apenas comparar as informações dos boletins de urna ou se a ideia é extrapolar os resultados eleitorais. E saber também o que o Ministério da Defesa pretende fazer em caso de divergência. Quais testes serão aplicados para evidenciar ou questionar as informações coletadas. Mas de acordo com o TCU, é preciso saber exatamente o que se pretende avaliar. Isso é, se o objetivo é apenas comparar os boletins de urna físicos com os resultados divulgados ou se a intenção é extrapolar essa avaliação. Quais amostras serão levadas em consideração para fazer essa comparação com o resultado oficial da eleição. Em caso de identificadas divergências, o TCU quer saber também quais testes serão aplicados para evidenciar ou questionar os achados. O Tribunal lembra que realiza o acompanhamento do processo eleitoral desde o ano passado e que diante de informações de que o Ministério da Defesa também coletaria informações de 385 boletins de urnas espalhados pelo país pediu esclarecimento sobre o procedimento que será executado. Qual critério será utilizado? Qual a população e quantidade de sessões que serão analisadas? E qual o nível de confiança, margem de erro e variação das amostras que serão consideradas? O TCU vai fazer auditoria agora nesse ano em 4.161 urnas eletrônicas. Os auditores vão comparar informações dos boletins com as informações efetivamente divulgadas pelo TSE. As informações do TCU serão coletadas por servidores concursados. Até por conta disso, o Tribunal quer saber lá do Ministério da Defesa quem fará na parte deles a coleta dessas informações, se haverá terceirização do trabalho, como será a captura das informações, se, por exemplo, serão tiradas fotos dos boletins de urna e como será o procedimento de conferência dessas informações. Os militares rechaçam a tese de apuração para a ELA. Fazem questão de ressaltar que o objetivo é apenas acompanhar e entender o processo eleitoral como um todo. De Brasília, Luciana Verdolim.